Hey guys, how you doing? Let's sing along. Vamos cantar uma música com a teacher? Essa música se chama Apples and Bananas, ok? I like to eat, eat, eat apples and bananas. I like to eat, eat, eat apples and bananas. I like to eat, eat, eat apples and bananas. I like to eat, eat, eat apples and bananas. I like to eat, eat, eat apples and bananas. I like to eat, 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 apples and bananas. I like to eat, 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 apples and bananas. I like to eat, 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 apples and bananas. I like to eat, 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 apples and bananas. Eu gosto de out, out, out opus e banonos, Eu gosto de out, out, out opus e banonos, I like to ooch, 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 opus and banonus. I like to ooch, 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 opus and banonus. I hope you like it, guys. Hi, guys. How you doing? Agora que a gente já viu essa música, a teacher quer saber qual é a color da apple? A gente viu também durante a música que a apple ficou lá atrás da gente. Qual é a color dessa fruit? What's the color of the apple? Red! Great job! Então, a gente vai colorir a nossa apple de red, de vermelho, ok? Red, de vermelho, ok? Guys, na página 36 do nosso book, nós estamos falando sobre o milk, o leite. E para fazer uma proposta motora com as crianças de movimento de pinça, a gente vai cortar uns pedacinhos de papel branco em quadradinhos, a gente vai passar cola aqui no copo, e a gente vai pedir para a criança colar esses papeizinhos relacionando a cor white, a color white do milk, ok? Ok?